O que é isso? Eu realmente não concordo em cuspir na cara de ser humano, entendeu? Eu realmente não concordo com essa pessoa, mas pra mim, Jair Bolsonaro não é um ser humano. É um escroto, é uma pessoa que não deve ser comparada a um ser humano, porque ser humano pensa ser humano, tem consciência pra mim, uma pessoa que não pensa não tem consciência pra mim não é um ser humano. Então assim, cuspir pra mim foi pouco. Opa, e aí galera, beleza? Cara, como eu tô nessa vibe aí, né, de apontar algumas morais seletivas, né, eu separei esse vídeo desse rapaz aí, onde ele fala essa barbaridade, né, ele desumaniza o Jair Bolsonaro. Cara, eu não tenho motivo nenhum, como pessoal que me conhece aqui do canal, pra defender o Jair Bolsonaro. E eu não estou defendendo ele, no caso, né, de torturador nem nada. O que eu estou fazendo é o quê? Não importa a merda que ele já falou, e ele já falou muita, tá? Ele não deixa de ser um ser humano. Então, esse ato que esse rapaz faz no vídeo, até que o vídeo é bem legal, né, é só essa parte aí que ele fala besteira, tá bom? Não, na verdade ele fala alguma, ele tem uma moral seletiva também, entendeu? Mas ele tem um discurso, pelo que eu entendo, de esquerda, né, onde ele aponta vários deputados que votaram sim, né, e as fraudes que eles são, e são mesmo. Só que ele não olha pros de esquerda também que são fraudes, que também tem o rabo preso, entendeu? Então é moral seletiva isso. Beleza, vamos aqui, ó, voltando. Então esse discurso de desumanização, que é muito comum, né, na direita fascista, isso eu repudio completamente. E como, né, o escrito lá, o Gaspar, se não me engano é isso, ele me questionou, e eu resolvi pegar alguns discursos de esquerda que eu repudio, entendeu? E nesse caso desse rapaz, eu repudio totalmente essa desumanização que ele faz do Jair Bolsonaro. Isso não deve ser aceitado de nenhum dos lados, tá? Nem de esquerda, nem de direita, nem de ninguém. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.